Música Hora de Sandra Tese aqui no programa Gente, agora chegou aquela hora que a gente tem vontade de ir pra casa Botar um pijaminha bem gostoso Afinal, já é horário de verão A gente quer botar uma peça confortável Depois do banho, pra ficar circulando pela casa E eles são perfeitos E eu vou mostrar pra vocês as novidades que chegaram Primeiro, os de liganete Esse aqui naquele azul serenite que todo mundo tá usando Esse aqui é muito bom porque ele tem os botõezinhos Então ele pode ser usado também pra mulher que está amamentando É perfeito, e até pro gestante, ó Porque ele cresce junto com a barriga Este aqui, eu achei um mimo Que ele é já de manguinha cavada Também tem os botões É de liganete, numa estampa assim bem verãozinho E agora eu vou mostrar Aqueles que a gente adora ver Que são os de 100% algodão Quem é que não gosta dos flamingos, gente? Os flamingos são assim, ó A onda do momento E esse regatão aqui, tá? Tá bonitinho, né? Isso aqui é bacana até pra gente dar de presente também Agora vai chegando o final de ano A gente já tem que começar a pensar nos presentes de Natal Olhem esse aqui que doce Que também é cheio de bichinhos, de gatinhos Com verde água, preto Esse fundo branquinho aqui também A gente fica assim, se sentindo limpinha, não é? Com esses pijaminhos E eles são ótimos Porque tu usa Tu pode ficar em casa Pode ter o gelro em casa Pode bater algum vizinho Que tu tá com uma peça Que não tem transparência nenhuma Olha esse aqui que é amor Todos eles 100% algodão Esse das borboletas Pra quem ama borboleta Também tá um charme Olha esse aqui que é leve Super colorido Também esse aqui é cheio de passarinhos Olha que amor, gente Cheio de passarinhos Bom A Sandra sempre se preocupa Com a qualidade dos produtos Que ela vende aqui na loja Afinal São tantos anos de loja Não é, gente? São 47 anos de loja Aqui no Moinhos de Vento Então pra Sandra a qualidade é tudo E ela sempre pensa nisso Olha esse aqui Esse aqui eu me apaixonei Porque ele é um vestidinho perfeito Super fresquinho Com os passarinhos também coloridos Esse aqui também Então amor, ó Esse aqui é de cachorrinhos Olha que amor E esse aqui faz a mesma linha Desse abutuadinho que eu gostei Só que ele é de borboletas Então assim, ó, gente Todas essas peças que eu mostrei pra vocês Tem grade até o tamanho 54 Então tem pra todos os tamanhos E tem uma arara especial aqui Que pra quem vier aqui tem que pedir pra olhar Que é aquela arara dos pijaminhos que não tem mais grade Então eles já não tem todos os tamanhos E essa arara, qualquer peça que está ali Custa 79 reais É um super achado Dá pra fazer todas as comprinhas de Natal Porque não tem quem não goste de ganhar um presentinho E aqui na Sandra Tese A gente sabe que está dando um presente de super qualidade A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos E nós esperamos você aqui E aí